Fala galera Mais uma vez aqui Esperar os carros passarem aí Se você não é inscrito no canal já se inscreva aí É importante pra gente Não apenas visualizar, mas se inscrever no canal E deixar seu comentário Assinar o sino de notificações Acionar Pra todo vídeo que eu postar você ficar por dentro Beleza? Então Já faça aí esse curto processo Se inscrever no canal Acionar o sino Deixar seu like Que é importante, né? Porque aqui Muita gente Assiste o vídeo Só que não se inscreve E não curte o vídeo Então É O YouTube não entende Que o conteúdo é relevante Portanto Não Indica pra novas Pessoas Tá? Foi por pouco Ali com gás Ai Foi por pouco mesmo Pouquíssimas Quando eu olhei Já tava Quando ele saiu A falta de atenção Tá vendo aí? Nunca Tire sua atenção Eu olhei Ele tava saindo Um pouquinho De falta de atenção Que eu tive Olhei pro lado Quando eu olhei pra frente Já tava em cima Ele tinha parado novamente Saiu Né? E eu devagar também Atrás Ele em movimento Ele em movimento Olhei pro lado Quando eu olhei pra frente Ele já tava parado Já ia encostando Então atenção Redobrada Sempre Né? O trânsito Ele não Ele não tolera A falta de atenção Né? Aí você fala Aí eu falo Né? Ah, foi só uma desatenção Um descuido O trânsito Não tolera isso Né? Um descuido Zinho Né? Já O acidente Já acontece Né? Então Atenção Redobrada Então galera Foi Ultimamente Eu tenho feito Esse trecho Sempre, né? Com frequência É Porque é um trecho Onde eu tô Vendo todos os dias Vou Pela aqui Pela principal É Passo lá no bosque E Deixo a cremosinha E venho Por aqui Pela rua da lama Né? Então É Eu queria falar um pouquinho Sobre a situação Aqui, né? Ó Eu nem posso Ultrapassar Passar o sinal Porque o Hã? Vai E Mete aí no sinal Vê se pode Com a madeira Nas costas É Eu ia falar um pouquinho Sobre o A situação, né? Que Encontra Que nos encontramos Mas vai ser muito polêmica Então deixar pra outro vídeo Né? Porque é dividir opiniões E assim A gente tem que ter cuidado Na pronúncia Enfim Porque tem muita gente Que ouve As coisas Mas não Filtra Não Né? Na hora de E aí já acaba Tipo Se é É Se O que eu tô ouvindo É Não me agrada Ou Eu Penso totalmente Ao contrário Aí o que é que eu faço? Né? Ao invés de eu Pegar Filtrar Né? E até Até dialogar Ó Eu discordo disso Não Aí eu pego E já É Começo a agredir A pessoa com Palavras Enfim Dizendo que eu Meu ponto de vista Tá certo E a pessoa Tá errado Não Posso ser que eu Esteja errado Né? E a pessoa Esteja certa Então O que mais É O que mais eu vejo Na internet É isso Ultimamente Esses últimos dias Né? O pessoal Do da direita Com a esquerda É o pessoal É Que acha que Deveria É Paralisar Mesmo Ter o lockdown É as pessoas Que discordam Né? Então Tem essa Divergência De opiniões Aí E aí Onde é o perigo Né? Eu particularmente Né? Eu já fui Né? Do achar Que deveria Paralisar Nem confesso Que eu já fui Né? Já pensei Não Eu acho que deve Paralisar mesmo E agora Minha opinião É outra Né? Pra você ver Minha opinião É que eu acho Que não deve Fechar o comércio Por que não deve Fechar o comércio? Porque É o pequeno comerciante E Quem Vai ali vender Pra Vender alguma coisa Pra ganhar dinheiro Vai trabalhar Dá pra Se sustentar Sustentar Sua família Se não tem Esse recurso É o pequeno comerciante Não tem como Pagar Pra pessoa Não trabalhar Então vai demitir E as pessoas Que precisam E aí Não É Não correr o risco De pegar o vírus Sendo que até Dentro de casa Corre o risco Né? Mas Não corre Esse risco É Mas corre o risco De morrer de fome Então É Complicado Né? Complicado Então Eu já fui Dessa Já achei que Deveria fechar Porém Fechou Né? Mas não Sortiu O efeito O resultado E aí Depois da Eleição Depois que Teve a eleição Aí pronto Eu fui Porque eu acho Que a eleição Foi algo Tão Tão Marcante Tão Perverso E o povo Abraçou Essa ideia Dos Dos políticos Pra não dizer Um Né? Não xingar Abraçou Essa ideia E foram Voltar Né? Eu Fiquei revoltado Chateado Com isso Como é que Entende As pessoas Né? Passou pelo que passou Aí melhorou um pouquinho Que coincidência Né? Só melhorou pra ter a eleição Aí teve a eleição Aí voltou novamente É complicada É complicada Complicadíssimo Por isso que Eu Né? Tenho minha opinião Eu acho que deve E não deve Fechar O comércio Porque aí É pior Né? Aí o colapso Financeiro Né? E Assim Eu não vou Discordar Das Né? É Discordo das pessoas Que tem opinião De divergência Mas eu Fazer o que? Né? Não vou debater Porque É O debate Não Parece que não Cabe o debate Mais Né? É Ou uma pessoa Tá errada E outra Tá certa E Ou vice-versa Mas É Enfim Né? Então Vamos ficar por aqui Né? Por hoje É só Já Já deixe Seu comentário Aí Se inscreva No canal Ative o sino De notificação Beleza? Olha o cachorro Tá aqui